Finalmente, Goku conseguiu formar a Genki-Dama e se prepara para o golpe final. Será este o fim da batalha com Majin Buu? O mais forte do Universo Conseguiu! Dessa foi uma ideia excelente. Esse é o Ki do meu pai. Sim, aumentou o seu Ki de uma vez. Você é um ser incrível. Eu te admiro muito, porque deu o melhor de si. Adeus, Majin Buu! Eu te admiro muito. Eu te admiro muito. Eu te admiro muito. Nem foi um ser assim. Eu te admiro muito.